Salva-vidas de Guarapari e de outras cidades vizinhas concluíram nesta quarta-feira o curso de requalificação realizado pelo Corpo de Bombeiros, que acontece todos os anos. Ao todo, foram três dias de provas em praias aqui do município. Mais de 100 salva-vidas participaram do processo de requalificação aplicado pelo Corpo de Bombeiros de Guarapari. As provas, que exigem ações do dia-a-dia para salvamento, tanto em praia quanto em piscina, foram realizadas durante três dias. Nesta quarta-feira, foi a vez de testar o resgate. Essa requalificação é feita anualmente para os profissionais guarda-vidas que já passaram pelo curso de formação. E eles têm que fazer todo ano essa requalificação para se manterem aptos a trabalhar. Nós fazemos isso porque é um previsto, norma técnica do bombeiro, que todos os guarda-vidas têm que passar por essa requalificação para se manterem aptos. A Débora foi a única mulher inscrita no teste. Atuando há seis meses na profissão, este foi o primeiro ano que ela participou da revalidação do diploma de salva-vidas. A nossa profissão é salvar e guardar a vida, né? Então a gente está sempre capacitado e com preparo para poder contribuir com a sociedade, né? Nas praias de Guarapari, que são tão famosas e conhecidas. Já Edson tem mais de 40 anos na carreira. Mesmo com tanta experiência, ele não deixa de fazer as provas. Procuro treinar e fazer as provas que o bombeiro exige, a gente está fazendo. Então eu me sinto um cara feliz e tenho orgulho próprio, tenho o meu orgulho de estar junto com a garotada nova, eu com 68 anos, estou aí competindo com eles, uma vaga no salva-marro. Estou aí até hoje trabalhando. É muito importante os guarda-vidas estarem aptos todo ano, né? A gente avaliar essa condição deles para perceber que os guarda-vidas estão se condicionando para salvar as vítimas no mar ou em piscinas, porque são salvamentos complicados, complexos, né? Então é importante estarem aptos para isso, para a população, a comunidade se sentir segura. Com a avaliação do Corpo de Bombeiros, os salva-vidas garantem que estão capacitados para oferecer mais segurança para os banhistas. O serviço da reciclagem que a gente faz todo ano é de extrema necessidade também, porque coloca a gente em situações de risco, que a gente tem que estar preparado, tem que estar apto para fazer essa função. É muito gratificante, né? Onde você está ali testando a sua capacidade física, né? Mental, para poder lidar com o público em si, que vem aqui frequentar as praias de Guarapari. E é sempre bom você manter seu ritmo, né? Porque ele exige muito de você no resgate. O tenente ressalta que as inscrições para quem deseja fazer o curso de formação de guarda-vidas devem ser feitas até a próxima sexta-feira no site do Corpo de Bombeiros. Já estão abertas as inscrições para o curso de formação de guarda-vidas, que se iniciou no dia 26, agora segunda-feira, 26 de agosto, e vai até dia 30, na sexta-feira. Então, aqueles que tiverem interesse de participar do curso de formação de guarda-vidas podem se inscrever no site do Corpo de Bombeiros, lá no ambiente de guarda-vidas. E tem todo o passo a passo lá descrito como eles devem fazer essa inscrição.